e fala pessoal trazendo mais um corte mais um vídeo aqui para vocês lá com o canal do lá como já quero deixar os créditos é falando aí de tudo que aconteceu nesses últimos dias e trazendo a sua análise né o que esperar é desse país do Brasil está sendo minado por umas pessoas que se acham dona do povo brasileiro não é dona do país é dono do povo o povo porque terra pedaço de pedra essas coisas não tem como você fazer nada contra elas né está fazendo contra o povo brasileiro contra a nação brasileira perseguições entre outras coisas e vamos lá assistir esse vídeo assista até o final deixa o seu like se ainda não é inscrito ajuda a gente aí se inscreva no canal e bora para o game e o Brasil tá largado na sarjeta o desfile ainda vai longe Unidos do abuso acadêmicos da ilegalidade império do arbítrio paraíso da perseguição independentes da constituição união do fim do mundo poêmios da injustiça caprichosos do antidemocrático arranco tudo pela frente inocentes são vocês mocidade alienada aprendizes de nada estação primeira da devastação é o carnaval da fantasia alucinada com o enredo imposto pelos barões da folia mas aceito de bom grado pelo bloco dos sujos da imprensa é o carnaval da dissonância do batuque atravessado que piora ainda mais os sambas berrados em desafinação obrigatória as letras não se encaixam nem na melodia nas notas desorganizadas nem na realidade os refrões são como cantos selvagens são louvor a mentiras e narrativas no carnaval os delírios são permitidos é verdade o estranho é que eles tenham tomado conta de todo o calendário do ano inteiro a muitos anos a diferença é que nos dias oficiais de folia o delírio ainda tem digamos algum regramento pelo menos as escolas de samba devem seguir regras estabelecidas são rígidas qualquer vacilo leva a perda de pontos desclassificação ao rebaixamento até para folia de rua o imbecil coletivo que olavo de carvalho desnudou inventou um negócio chamado manual do letramento carnavalesco a imprensa vive publicando reportagens e artigos de opinião sobre isso é o carnaval do não não é não cantada não ele não marchinha não mulata não apropriação cultural não índio não nega maluca não árabe não homem vestido de mulher não mulher vestida de homem também não esquizofrênicos autoritários e psicopatas se vendem como bem intencionados imaginam se pessoas sensíveis justas inteligentes belas significativas educadoras e fazem evoluções desajeitadas são movidos por estupidez arrogância prepotência mas juram que são livres de discriminação são abertos ao diálogo enquanto promovem um patrulhamento sobre quase tudo sobre o uso da língua com preconceitos inventados que dão sopapos na etimologia palavras e expressões perdem seu significado palavras e expressões que não definem nada são impostas essa gente jura que colabora para a evolução da humanidade inventa uma série de problemas que restringem a possibilidade de brincar o carnaval quase tudo passou a ser ofensa num vitimismo estrutural vivemos a era do politicamente correto e isso deveria ser uma ótima notícia alerta matéria do globo.com e o texto critica o uso de fantasias carnavalescas que imitam empregadas domésticas e enfermeiras sensuais colocando a mulher como um objeto à disposição para ser tocada e usada da forma que o homem quiser em um país com altas taxas de estupro é inadequado reforçar a imagem da mulher como objeto sexual ou seja, as mulheres podem ir para folia seminuas desde que suas fantasias não remetam a alguma profissão e também a alguma etnia, a alguma religião matéria do jornal A Tarde de Salvador também já falou disso o texto condena as fantasias sensuais que remetem a alguma profissão porque elas alimentam e fortalecem a imagem social sexualizada expondo as mulheres a uma vulnerabilidade aumentada no ambiente de trabalho em vez de serem reconhecidas como profissionais competentes elas são reduzidas a potenciais alvos sexuais o que contribui para o aumento alarmante de casos de assédio fantasias ofendem escreveu há poucos dias uma colunista da Folha de São Paulo revoltada com a oferta de cocares de tamanhos e cores variados fantasias de ciganos, japonês, de árabe, de enfermeira, de copeira como os lojistas ainda não foram multados e não tiveram suas portas lacradas ela adverte que o pessoal sai de casa pensando só em se divertir mas acaba gerando gatilho emocional em outrem ao vestir fantasia de odalisca ou de freira sexy impossível não lembrar o imbecil coletivo ao ler o artigo da Folha Olavo de Carvalho escreveu o seguinte uma ética que enfatize acima de tudo o combate e a denúncia é uma ética que induz cada indivíduo antes a fiscalizar os outros do que a dominar-se a si mesmo denunciar seria cumprir o máximo dever é uma ética de espiões e fofoqueiros maliciosos até a medula e totalmente destituídos de alta consciência crítica o estado de indignação universal não fomenta em nada a honestidade e a decência antes institucionaliza a hipocrisia e põe à disposição dos malvados uma profusão de novas estratégias e pretextos moralizantes para a prática do mal a coluna da jornalista da Folha prova que Olavo sempre teve razão o texto fala da etiqueta para um carnaval menos opressor não pode nada que reforce estereótipos de gênero atitudes sexistas e de poder e reduz a importância cultural de alguns povos sem falar na apropriação cultural não é tão difícil evitar cancelamentos os foliões de bloquinhos descolados trocaram qualquer adereço que possa magoar uma minoria por paetê e glitter desde que seja biodegradável ai de você se meter um brilho de procedência duvidosa do tipo que é vendido no camelô aqui da esquina o bloco dos sujos da imprensa se acha responsável por dirigir as consciências de seres desprovidos de consciência os jornalistas foliões que arrasta não tem consciência nenhuma o que eles têm Olavo já descreveu o maior desprezo por argumentos e provas e um gosto pronunciado pela ação psicológica que vai moldando os sentimentos da massa sem dar margem a discussões nem prestar satisfações a exigência de uma verdade os jornalistas foliões mesmo aqueles que não gostam de carnaval o filósofo já explicou não vêem nenhuma contradição entre exigir a liberdade sexual irrestrita e pedir severos castigos da lei para um olhar de cobiça eventualmente lançado por um macho a um par de pernas femininas nem entre a irrestrita liberdade de palavra e o policiamento repressivo do vocabulário para extirpar dele todas as expressões capazes de ferir suscetibilidades políticas raciais sexuais pelas normas do bloco dos sujos da imprensa não há nada contra Jesus Cristo virar um traficante de drogas um bandido morto em confronto com a polícia num tiroteio contra o diabo ou virar uma mulher negra um gay um travesti um transexual um socialista uso de drogas sim mas com redução de danos um coma alcoólico sempre faz parte atentado ao pudor foi abolido faz tempo desde que minorias não sejam afetadas sujeira nas ruas interditadas ou não liberada patrimônio alheio depredado liberado os blocos pedem passagem e não há nada mais natural que haja canteiros destruídos lixeiras placas de sinalização o carnaval é exatamente como o resto do ano as regras as leis são maleáveis são moldáveis em qualquer área em qualquer questão em qualquer ocasião conforme cada pessoa cada grupo podem ser criadas recriadas interpretadas de qualquer jeito de acordo com o desejo dos imbecis dos poderosos do país do carnaval e este meu texto nesse cenário pode ser chamado de samba do franco descendente louco de samba do teuto descendente amalucado não me importo atrás do bloco dos sujos da imprensa em seu desfile interminável certamente não vou as marchinhas sepultadas os novos estribilhos chulos a falsa moral o que posso contra isso a dura realidade é que o país está bêbado esbagaçado pisoteado largado num canto e isso parece não ofender ninguém bom pessoal gostei do vídeo né parabéns aí ao Lacombe muito bom só um jornalista mesmo pra fazer é uma matéria dessa né não tem nem palavras muito bom mas é muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim né porque ali ele está relatando a podridão que existe no nosso país hoje infelizmente temos ainda pessoas presas com sentenças absurdas por um ato de vandalismo não foi nenhum crime hediondo segundo a lei brasileira né não foi não teve golpe não existiu golpe não existiu pra existir golpe você precisa de não não tinha ninguém lá assim não tinha ninguém lá assim e se tivesse iria ter pessoas mortas né com certeza porque quem tem a porque as forças armadas iriam bater de encontro com essas pessoas porque as forças armadas não estavam do lado dessas pessoas porque se tivessem aí sim o famoso golpe teria sido concretizado né mas a narrativa do golpe ainda persiste e pessoas de bem com ficha limpa não não igual muitos políticos corruptos ladrões muitos políticos com ficha suja foram soltos aquele cara lá ex-governador não sei de São Paulo se é do Rio foi solto cara no esquema de corrupção absurdo os caras tão tentando anular lava jato fazer de conta com que não aconteceu e aí me prende pessoas com sentenças absurdas por ato de vandalismo com uma narrativa de golpe é absurdo esse país absurdo né Alexandre de Moraes decide soltar Valdemar Costa Neto segundo site Terra Brasil Notícias deve ter gerado alguma pressãozinha mínima ali né mas ou então foi só um alerta que ele quis dar né o ministro Alexandre de Moraes do STF Supremo Tribunal Federal decidiu conceder liberdade provisória ao presidente do PL Valdemar Costa Neto que havia sido preso durante a operação da Polícia Federal na última quinta-feira a operação investiga uma suposta organização envolvendo envolvida em um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva Moraes seguiu o parecer da Procuradoria Geral da República que argumentou sobre a ideia de Valdemar Costa Neto como motivo para a concessão da liberdade provisória a prisão em flagrante ocorreu devido a posse irregular de uma arma e uma pepita de ouro encontrada ai ai então quer dizer que se encontrar uma pepita de ouro na casa de uma pessoa ela vai ser presa poxa vida hein vai precisar subir lá no morro lá que vai achar bastante arma e bastante pepita bastante mesmo ó basta ter coragem de mandar a sua PF lá né manda a sua PF lá lá tem bastante bandido muito mas muito mesmo faz mal a sociedade faz mal as pessoas destroem famílias mas com isso ai eles não estão nem um pouco interessados né